Música Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Leandro Carvalho, de Filosofia, e do professor Alexandre Marini, de Sociologia. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que aparecem na sua tela. Enquanto você envia as suas dúvidas, nós vamos relembrar, então, a aula de Filosofia e de Sociologia. Tudo bem, professor Leandro? Tudo bem com você. Tudo ótimo. Conta para a gente, então, qual foi o tema que foi tratado na aula do Enem hoje? Claro. Nosso tema de trabalho hoje foi indústria cultural, que é um tema bastante relevante, não apenas para a nossa reflexão cotidiana, mas ele tem caído com alguma frequência também no exame nacional. Ótimo. Tudo bem, professor Alex? Tudo bom. Tudo ótimo. Então, conta para a gente qual foi o tema que você trabalhou nessa aula do Enem hoje. Então, hoje, como foi a primeira aula de Enem, a aula tinha título Sociologia no Enem. Qual foi o foco da aula? Foi tentar vender para vocês a importância da Sociologia no Enem. Então, a gente falou um pouquinho como que ela é importante para a prova de ciências humanas e suas tecnologias, como ela é importante também para construir a redação, como que ela também, a Sociologia, acaba sendo utilizada na prova de linguagens e suas tecnologias, o que a gente chama de prova de português do Enem. Então, na verdade, foi a tentativa de vender, como que a Sociologia pode ajudar vocês a ter um desempenho diferenciado lá no Enem. Eu espero que vocês tenham comprado a ideia, porque se não compraram, estão perdendo. Exatamente. Agora que nós já relembramos as aulas, então vamos para as perguntas. Vamos lá. Qual o tema, professor Alex, então, que vai cair na redação esse ano? Pois é. Essa eu acho que é a pergunta que mais fazem para mim. Posso usar o quadro? Claro. Vamos lá. Qual o tema que vai cair, gente? As possibilidades são tantas, mas acho que a gente pode elencar algumas coisas aqui. Eu sempre falo para vocês que o tema da redação do Enem é sempre um problema social. Então, por exemplo, o que a gente pode imaginar que tem uma maior probabilidade de acontecer lá de ser exigido na redação? Bom, vamos lá. Eu aposto muito em algo relacionado à escola. Mas, mais especificamente, relacionado a quê? A evasão. A evasão escolar é um tema, é um problema que nós temos e que já acompanha, né? Já durante um tempo. E a gente precisa saber resolver daí, ter propostas de solução sobre isso daí. E a evasão escolar, ela não se dá somente no ensino fundamental, no ensino médio, não. A evasão também acontece no ensino superior. Esse é um tema que eu acho bacana. Um outro tema aqui, que eu acho que tem chance de aparecer, é quando a gente fala de epidemia. Escrevi errado. Mas, vamos lá. O que vai cair sobre a epidemia? Provavelmente, alguma coisa relacionada ao combate. Combate a essa epidemia que a gente está tendo aqui? Não. Provavelmente, novas epidemias podem surgir. E aí, como que a gente vai, como que seriam as próximas, nossas próximas reações? Como que a gente pode fazer para impedir, né? De que novas epidemias aconteçam, aconteçam da forma que está acontecendo agora. Um outro tema que eu acho que é muito importante. Alguma coisa relacionada aos idosos. Ok? Por que que é importante a gente... Por que que eu acho que pode cair alguma coisa relacionada aos idosos? Porque agora, nesse período que a gente passou de epidemia, por exemplo, é algo que a gente tem que se preocupar do bastante. Ela atingiu, sobretudo, os idosos. Mas, os idosos também não tem a ver somente com a epidemia. Tem a ver com o que também? Com, por exemplo, a aposentadoria. Esse é um tema também. Que pode ser como que a gente consegue ter uma vida com dignidade entre as pessoas que já estão, né? Numa idade mais avançada. Agora, tem um outro tema que eu acho que é muito capaz de cair. Que já vem sido falado há um bom tempo. Que é a mobilidade urbana. Quais são as soluções para a mobilidade urbana? Carros elétricos, carros voadores, transporte coletivo. Como é que essas coisas estão acontecendo? A gente precisa construir mais metrô? Fazer interligação entre os estados e cidades através das ferrovias? Como é que se dá essa questão da mobilidade urbana? Esse é um tema, gente, que todo ano a gente acha que vai cair. Então, eu estou dando alguns temas aqui. A gente podia falar alguns outros, por exemplo, alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Pode ser. Mas, olha, meio ambiente já caiu em 2001 e caiu também em 2008. Em 2008 foi sobre floresta amazônica. Então, eu apostaria em um desses quatro aqui. Então, anota aí no seu caderno e o que você vai fazer com esses temas? Você vai ler um pouquinho sobre eles. Quais são as... O que os jornais, o que as revistas, o que a internet fala sobre escola, epidemia, a questão dos idosos e a mobilidade urbana? Essa é a maneira, então, que você tem de se preparar bem para o NEM. Para quando chegar lá na prova, na redação, aí sim você... Poxa, eu acho que eu já li isso, eu já estudei isso de alguma forma. E aí você vai ter mais facilidade para poder escrever lá na redação. Tá bom? Estudantes, fiquem ligados, viu? Porque ele tem acertado muito. Tem acertado em cheio. É, o ano passado a gente falou sobre saúde mental aqui, sobre estigma. Exatamente. Vamos lá. O que significa dizer que somos consumidores de cultura e não apreciadores de cultura, professor Leandro? É uma questão bastante instigante, né? E eu tenho a satisfação de ser acompanhado aqui pelo professor Marini, né? Prazer te reencontrar aqui, professor. Porque as nossas áreas convergem muito nos seus diálogos. E um desses diálogos convergentes é justamente a respeito do papel, enfim, da cultura. Eu colocava na aula pra você que nós somos consumidores e não apreciadores de cultura. Isso nos leva à compreensão de que, em um certo momento da história, com o desenvolvimento das relações econômicas capitalistas, percebeu-se que um dos objetos que poderia ser comercializado é esse objeto não concreto, não material, esse objeto da ordem do simbólico, que é a própria cultura. Então, se você parar pra pensar, nós podemos nos divertir com aquela música que apreciamos. Eu não sei qual é o estilo de música que você mais gosta, mas pode ser diferente do meu. Eu gosto, por exemplo, de rock, de música brasileira. Você pode gostar, eventualmente, de música eletrônica ou qualquer outro estilo. Mas, em todos os casos, se a gente quiser ter acesso a artistas de alta qualidade, a pessoas famosas que produzem esses espetáculos, nós devemos pagar por um ingresso. Nós devemos remunerar essa pessoa de alguma forma. Transformando-se num objeto comercial, a cultura deixa de ser aquela instância onde nós vamos reproduzir relações, produzir relações e interpretações do mundo para ser aquele ambiente onde vai se moldar um produto, vai se moldar um objeto cultural e esse objeto vai ser oferecido para a sociedade na forma de um ingresso, na forma de um show, de um evento, de um sarau, ou seja, qual for o modelo. Nesse sentido, a partir de um determinado período da história, a cultura deixa de ser aquele momento de, vamos usar essa palavra, de congraçamento entre as pessoas para tornar-se um momento de comercialização de produtos. É interessante a gente estar muito atento a isso na medida em que vivemos essa época. Já é uma construção histórica que vem de longa data e hoje nós somos participantes disso, veja, na condição de consumidores e não necessariamente de apreciadores de cultura. Ótimo, muito obrigada. Professor Alex, por que às vezes a gente fala sociologia e outras vezes ciências sociais? Pois é, eu acho que vale a pena, eu acho que eu posso usar o quadro? Sim. Gente, vamos lá. Ciências sociais, ok? E aqui a gente tem um outro que é ciências sociais aplicadas. Existe uma diferença aqui entre os dois, tá? Quando a gente fala de ciências sociais, a gente está falando do quê? De ciência política, a gente está falando de antropologia e nós estamos falando, obviamente, de sociologia. No ensino médio, a nomenclatura que foi dada foi sociologia, mas nós damos aula de sociologia incluindo antropologia e política. Ou seja, as aulas de sociologia no ensino médio, elas são aulas de ciências sociais. Ok? Então, nas aulas que nós temos durante o ano, no primeiro e terceiro ano, a gente vai falar de sociologia, mas a gente fala de antropologia, a gente fala muito sobre cultura, que nem o professor de filosofia falou, o Leandro, e a gente fala muito sobre política. Essas são as ciências sociais, tá legal? Mas aí também uma dúvida comum é as ciências sociais aplicadas. O que seria as ciências sociais aplicadas? Por exemplo, são administração. Administração é uma ciência social aplicada. Que mais? Serviço social. É uma ciência social também aplicada. Que mais? Contabilidade. Também é uma ciência social aplicada. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é o seguinte, que quando você se forma em administração, serviço social, contabilidade, isso também pode incluir direito, arquitetura. Economia, professor? Não, a ciência social, a economia não é aplicada. Não é aplicada? Não, não. Aí, dentro disso daqui, quando você se forma em ciência social aplicada, você no dia a dia, no seu cotidiano profissional, você vai pegar esses conhecimentos e aplicar diretamente no seu dia a dia. Se você precisa de uma pessoa para administrar o seu negócio, é um administrador. Ele vai pegar o conhecimento da administração e vai aplicar ali administrando o negócio. Uma pessoa que fez serviço social, ele vai pegar todo aquele conhecimento do serviço social e aplicar ali no serviço social à sociedade, por exemplo. Quando você precisa de um contador e alguém fazer a contabilidade, você vai pegar justamente alguém que fez esse curso, vai pegar todo o conhecimento contábil que ele tem e vai aplicar esse conhecimento contábil ali, naquele momento. Mas veja só, você não precisa de um sociólogo para socializar o conhecimento. Para você participar da cultura, você não precisa ser um antropólogo. Essa é a diferença. Aqui eu faço aplicações no dia a dia, ali direto, ok? Aqui eu só vou buscar o conhecimento para entender o mundo, para entender os processos, mas eu não vou aplicá-los como é feito nesse, nesse, das ciências sociais aplicadas, ok? Bem esclarecido, professor. Agora para a filosofia. Em média, quantas questões de filosofia caem no Enem, professor? Claro que não dá para cravar um número, tá? Mas prepare-se para, no contexto do exame nacional, se deparar, em média, com 4 a 5 questões rigorosamente do campo da filosofia. Aqui vale um alerta, tá, estudante? Não fique imaginando que você vai ter o tema filosofia redondinho, ou seja, com todas as paredes bem delimitadas, dentro de 4 ou 5 questões de filosofia, e todo o restante do Enem você não vai ter acesso a esse tipo de conhecimento. O grande objeto da filosofia, a grande ferramenta de trabalho da filosofia é justamente aumentar a sua capacidade de reflexão dos acontecimentos. Nosso professor de matemática falava no bloco passado a respeito disso. Não adianta nada você ter 100, 150 fórmulas matemáticas à sua disposição, e mesmo que você memorizasse todas elas, se você não tiver a condição de refletir a respeito de onde usar cada uma delas. Então, o legal da filosofia, ou o legado da filosofia, melhor dizendo, é justamente permitir com que você reflita melhor a respeito dos acontecimentos do seu cotidiano, reflita melhor a respeito das questões que estão sendo propostas naquela folha do exame nacional, e a partir daí você encontra as melhores respostas, tanto nas questões objetivas, quanto na hora da sua redação do Enem. Então, respondendo objetivamente, entre quatro a cinco questões em média, trazem temas de filosofia claramente, todas as outras questões do Enem vão te exigir o conhecimento em filosofia. Bem entendido. Vamos lá. Para responder questões do Enem, basta uma boa interpretação de texto, professor Alex? Ah, gente, assim, quer dizer, só quer estudar português, é isso? Não, não vai ser o suficiente. Interpretação de texto é básico, é uma prova, de uma forma ou de outra, é uma prova textual. Então, você vai ler muito, você precisa saber uma boa interpretação de texto, mas vamos parar justamente aí. Interpretação de texto. O que você acha que é interpretação de texto? é pegar as palavras, transformá-las, que são códigos, e transformá-las em, sei lá, uma imagem na sua cabeça? E aí, é só isso? É só português? É só gramática? É só ortografia? É só a sua capacidade de leitura dos códigos, que são as palavras, que são as letras? Ou será que a interpretação de texto é mais do que isso? Interpretação de texto é conseguir ler esses códigos, que são as palavras, e fazer uma relação com o mundo? Não é isso que é a interpretação de texto? Então, quanto mais você conhece do mundo em que você vive, dos problemas, do mundo que você vive, das coisas que acontecem, dos outros conhecimentos, das outras áreas, aí sim você vai ter uma boa capacidade de interpretação de texto. Não acha que uma pessoa que simplesmente decora todo um dicionário de uma língua consegue fazer uma boa interpretação de texto. Ela precisa ter visão de mundo. Então, para isso, você tem que ter a capacidade, uma boa capacidade de leitura, mas sempre fazendo a relação com o mundo que você vive. Ninguém tem uma boa interpretação de texto estando alienado das coisas, não conhecendo o mundo, não conhecendo as outras disciplinas, não estudando as matérias que a gente desenvolve aqui, não lendo jornal, não lendo revistas, não acompanhando o que acontece no mundo. Sem isso, a sua interpretação de texto é extremamente limitada. Perfeito, muito obrigada. Se a cultura é consumível, ela pode ser transformada em mercadoria com preço e tudo. Isso é bom, professor Leandro? Veja só, qual é a diferença entre esta questão de agora e a questão que eu respondi anteriormente a respeito da nossa postura enquanto consumidores de cultura. Na primeira questão, eu te dei uma interpretação objetiva do processo histórico que tem acontecido com o problema cultural. Agora, a questão nos provoca a ter um juízo a respeito disso, um julgamento. Isso é bom? Todo julgamento, todo juízo, dizia Kant, ele precisa partir da sua consciência. Ouse saber, sapere alde. Tome a sua consciência como regulamento para a sua vida. Então, qualquer resposta que eu dei aqui vai ser sempre uma resposta parcial, porque ela parte de um juízo, de um julgamento que eu estabeleço a partir dos critérios que eu tenho sobre a realidade. Então, consumir cultura ou o fato de a cultura ser consumível é algo bom? Não, necessariamente não, porque se você está falando de produtos que podem ser disponibilizados no mercado a valor, a preço, você necessariamente vai ter um grupo de pessoas capazes de pagar por esses produtos e outra pessoa, outro grupo de pessoas necessariamente incapaz de pagar por esses mesmos produtos. O que isso vai acabar gerando na sociedade? Dois grupos sociais, um deles que tem acesso a objetos de cultura, teatro, cinema, shows, espetáculos, obras de arte, pode decorar a sua casa com esculturas, quadros, etc. E outro grupo de pessoas que precisa decidir entre comprar o pão de cada dia ou comprar o ingresso do cinema. Então, por aqui você já vê um problema social acontecendo que é o seguinte, que os seres humanos, que são seres de cultura pela natureza, eles, pela sua própria natureza, parte desses seres humanos pode ser alijada ou seja distanciada daquilo que o compõe como ser humano, que é a dimensão cultural. Isso é um problema a ser resolvido enquanto sociedade e eu não me espantaria se também fosse um tema de redação no Enem. Só para fazer aqui uma provocação a partir da questão que o professor Marino respondeu anteriormente. Ótimo! E em sociologia, professor Alex, quantas questões caem em média no Enem? Assim, eu não sei muito bem por que os anos têm tanta essa preocupação, né gente? Mas olha só... Pai, professor! Porque muitas questões, véi! São muitas questões, mas assim, o Enem, ele tem essa característica, ele não vem com um nomezinho assim na frente da pergunta dizendo essa questão é de sociologia, essa questão é de filosofia. Não, não é assim, gente. Eu acho que todos os professores aqui já falaram isso, né? Que o Enem, ele vai exigir essa capacidade que você tem de articular conhecimentos. Então, se a gente for fazer um cálculo, se a gente pegar, sei lá, 45 questões e dividir por 4, daria, sei lá, umas 11 questões para cada disciplina ali. Na prova de ciências humanas, mas não é assim que é dividido. Teve um recente, por exemplo, acho que foi 2017, eu somei 18 questões de sociologia. Em outras, apareceram menos. Depende muito da interpretação, do enfoque que a gente tem. Mas olha só, não esquece, a sociologia você vai encontrar também pelo menos em 3, 4 ou 5 questões na prova de português, você vai ver lá que são temas que a gente trata na sociologia também. Então, é difícil precisar, assim, exatamente para vocês. Estuda tudo, gente. É isso aí. E agora nós vamos responder a Bárbara. Nós temos só um minutinho. Ela é da escola Nossa Senhora do Carmo, de Betim. Ela está no segundo ano, professor Leandro. E um abraço para você, viu, Bárbara? Obrigada pela participação. Professor, o que é racionalismo moderno? Que pergunta ótima, Bárbara. Muito obrigado pela sua participação. Meus parabéns. Parabéns à escola Nossa Senhora do Carmo, de Betim. Bárbara, racionalismo moderno é uma categoria ou um período histórico que nós utilizamos na filosofia para identificar aquele conjunto de pensadores, aquele conjunto de filósofos que, após o final da Idade Média, na transição da Idade Média para o período moderno da filosofia, a gente está falando aí de século XVI, XVII, após ali o Renascimento Italiano, tomaram para si a tarefa de estabelecer critérios racionais a partir dos quais pudesse-se fazer filosofia. Há três grandes representantes, mas existem muitos outros. Dos principais representantes do racionalismo moderno, você tem René Descartes, que é um pensador francês, Baruch de Spinoza, que é holandês, e Gottfried Leibniz, que é alemão. Desses três, eu arrisco dizer que Descartes é o que mais costuma aparecer no exame nacional. Então, se você tiver um tempinho, dá uma olhadinha na internet sobre a trajetória de vida e da filosofia do René Descartes, que você vai entender um pouco mais sobre o racionalismo moderno. Muito obrigada, professor, porque chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite e participe do Tira Dúvidas do Enem, que no próximo bloco contará com a participação da professora Maria Alice de Souza, de língua portuguesa, e do professor Leandro Carvalho, que continua conosco. Eu agradeço a presença do professor Alex Marini. E você, estudante, já sabe como participar. É só ligar no nosso telefone fixo 31-3254-3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31-982-95-2794. Já, já estaremos de volta. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto